Essa imagem mostra o momento em que a adolescente era retirada da casa onde mora em uma maca. Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada para o hospital materno infantil. A adolescente teria escondido a gravidez da família. A adolescente informou para a nossa equipe que escondia essa gravidez e que não tinha informado para o seu avô com medo de sofrer represálias. E durante todo esse tempo o avô suspeitava, tanto é que chegou a levar no hospital, mas não foi detectada essa possível gravidez. A adolescente teria sido criada pelos avós, um casal de idosos. Ela deu à luz durante a madrugada. A menina teria nascido no banheiro da casa. Assim que a criança nasceu, a adolescente, desesperada, teria jogado a filha no quintal da casa vizinha, que fica nos fundos. Segundo o relato de testemunho, essa mãe teve essa criança e jogou a criança por cima do muro do vizinho. Os vizinhos encontraram e assim que encontraram, nos chamou o 9-3 e a gente chegou o mais rápido possível no local. Ao ver as marcas de sangue pela casa, o avô da jovem ficou assustado e ouviu da neta o que tinha acontecido. O idoso usou essa escada de madeira para tentar entrar no quintal do vizinho. Mas como o muro é muito alto, ele não conseguiu. Foi aí que o avô da adolescente deu a volta no quarteirão e chamou a família, dona da casa onde o bebê foi jogado. Eram 6h30 da manhã quando esse advogado foi acordado pelo avô da adolescente. Inicialmente eu pensei que seria um golpe, um assalto. Aí ele contou que a bisneta dele estava aqui no nosso quintal. Peguei e falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar lá e descer e vou ver. E aí meu pai descemos e vimos a criança no quintal. Como é que ela estava lá? Ela estava deitadinha no cantinho, já cheio de mosca aqui em cima. Não sei, ele veio por volta das 6h30. Agora não sei desde que hora que essa criança estava lá no nosso quintal. A criança estava chorando? Não, estava quietinha. Quietinha, estava mexendo um pouco. Imagina eu que estava sentindo dor, um pouco de frio também, né? O Matheus vai trazer a gente aqui no quintal, nos fundos da casa dele, para mostrar o exato local onde a bebezinha foi encontrada. O Matheus chegou aqui, depois de ser abordado lá na porta, você veio aqui no fundo do quintal procurando realmente por essa bebê que o senhor tinha falado para você. Exatamente, porque como eu disse anteriormente, o mar está alto. Então, à primeira vista assim, a gente não vê nada. Reveriei o saque e tudo mais, quando eu cheguei naquele canto ali, o local exato é ali. Eu puxei a grama e me deparei com a bebezinha deitada. Agora, o que chama a atenção, olha aqui, o muro, tem aqui quase 3 metros de altura. O bebê teria sido jogado aqui por cima do muro, tem cacos de vidro lá em cima, né? E o bebê foi jogado exatamente nesse ponto ali, Matheus? Isso, isso, foi jogado exatamente onde você está apontando aqui, para você ver como que eu falo que eu considero um milagre. Tem uma parte de terra ali, tem até uma quina, tem uma pedra aqui também. Ela caiu exatamente onde a grama amorteceu ela. Olha aqui, eu vou mostrar aqui. Olha aqui, a criancinha, o bebê, caiu exatamente aqui na grama. Tem uma pedra aqui, como o Matheus falou. Tem ali a proteção de plástico e tem terra lá. Então, se essa criança tivesse batido a cabeça aqui nessa pedra, poderia ter acontecido pior. A criança caiu exatamente nesse local aqui, onde a gente vê essa grama. A grama está alta e foi justamente isso, Matheus, a grama alta, que ajudou a amortecer a queda da criança. Ah, sem dúvida. Se ela tivesse caído na pedra ou igual na terra, como você disse, eu acho que as consequências teriam sido bem pior. Assim que viu a criança na grama, Matheus ligou para a polícia militar e acionou o corpo de bombeiros. Enquanto aguardava a chegada dos bombeiros, a mãe do Matheus, que é enfermeira, acolheu a recém-nascida. Eu fiquei em pânico, mas eu peguei a bebê, corri, peguei um lençol, embrulhei a bebê, eu percebi que ela estava com muito frio, aí o lençol ainda achei pouco, peguei também um cobertor, que estava bem ao meu alcance, embrulhei ela mais ainda no cobertor, na tentativa de evitar aí uma hipotermia. Então foi a única coisa que eu pude fazer até os bombeiros chegarem, foi aquecê-la para ela conseguir esperar a chegada do bombeiro. Agora, pela sua experiência como enfermeira e pelas características ali de secreção, de sangue, a criança teria nascido horas antes dela ser encontrada aqui? Eu acredito que sim, a gente observa que ela estava assim, a sujidade que tinha nela era uma sujidade de parto mesmo. Então assim, eu não percebi nenhuma escoriação, nada de estranho não. Parece que o que tinha nela era resta assim de parto, aquela secreção mesmo natural do parto. Essa foto foi tirada pelo Matheus logo após o resgate da criança. A menina foi levada para o mesmo hospital onde a mãe foi internada. O Conselho Tutelar está acompanhando o caso. Essa adolescente, sempre ela fica mais com os avós, ela tem essa afinidade porque os pais são rígidos. E esse momento é um momento de acolher, é um momento de dar esse carinho para essa mãe, ajudá-la porque ela fez em desespero. De acordo com o Hospital Materno Infantil, tanto a adolescente quanto a recém-nascida passam bem. A Polícia Civil já está investigando o caso. Aqui no hospital fomos informados que a mãe da criança é uma menor de 16 anos e pelo menos nas entrevistas iniciais não ficou verificada a participação de um terceiro, de um adulto ou de alguém que tenha colaborado na ação da adolescente. Para quem ajudou a socorrer a criança, a sensação é de que a recém-nascida sobreviveu por um milagre. A altura é enorme, tem grama. Graças a Deus eu não mandei aparar essa grama, que eu ia fazer isso essa semana que passou. Então a grama está alta, acredito que amorteceu a queda da bebê. E outra coisa, aqui não tem cachorro grande, né? Porque se tivesse um cachorro grande teria feito talvez uma maldade com essa criança. Não choveu. Então assim, é um bebê vitorioso, né? Que apesar de todas essas circunstâncias, a gente ainda conseguiu socorrê-la viva. Graças a Deus. Graças a Deus.